Um espírito maravilhoso de comunidade aqui que é algo que deveria ser prevalente em todos os lugares, no planeta, quando tocamos música juntos. Aquilo era o Guimarães Jazz, não é? Começou com um vírus que foi inoculado na Câmara por três ou quatro pessoas de convívio. Foi uma aventura arrojada, no mínimo. E se alguém, na altura, dissesse o festival de jazz daqui a 20 anos vai ter estes nomes, aqueles e aqueles, ninguém acreditava. Durante uma semana, uma semana e meia, ver aqueles monstros tocar assim a um metro de distância. O público, mesmo quando não está por dentro, tudo parece que é puro cheio, é físico. A sensação de uma verdadeira família. por duas semanas. Todos vivemos juntos, moramos juntos, moramos juntos, vamos à barra juntos, tocamos música até 6h00 juntos juntos. que recordo-me de cenas inacreditáveis, como duas e meia da manhã, estar tudo aqui na sala do convívio com a Viannarte Orquestra, comer papas de sarrabulho. Toda a gente sente o Guimarães Jazz como seu. É quase como um filho. O Guimarães Jazz é algo que faz parte de nós, que está connosco. É importante ter, mas é preciso cuidar, para que isto não se perca. com a Viannarte ou a vermelha de canais. É grande a gente sente o asas de amor e a luz de amor. É realmente essa coisa que became a Kickstarter. A VEVERAES O VOGAR A VEVERAES A VEVERAES A VEVERAES Tchau.